A número regimental declara aberta a 14ª reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da 2ª Sessão Legislativa Orginária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Prefeitura Municipal de Brumadinho, prestando informações relativas aos requerimentos nº 3.023 e 3.024, publicados no Diário do Legislativo em 10 de setembro de 2024. Ofício da Secretaria de Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 3.985 de 2023. Da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 4.067 de 2023. Da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, prestando informações relativas ao requerimento 5.656 de 2024. Ofício do Ministério Público Federal, prestando informações relativas ao requerimento 4.074. Ofício do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas aos requerimentos 4.079 de 2023. Ofício da Comissão de Valores Imobiliários, prestando informações relativas ao requerimento 4.085 de 2023. Ofício do Departamento de Estradas de Rodagem, de Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 4.784, 4.785, 4.787 e 4.800 de 2023. Também 4.796, 4.803, 6.061, publicado no Diário Legislativo em 3 de 5 de 24. E também os requerimentos 6.351, 6.357, 6.360 e 6.361 de 2024. Ofício da Secretaria de Estradas de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos 4.796 de 2023. Também requerimento 6.012 de 2024. Ofício da Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 4.805 e também os requerimentos 5.407, 6.228 de 2024. Ofício da Prefeitura Municipal de Rio Acima, prestando informações relativas ao requerimento 4.809 de 2023. Ofício do Ministério Público Federal, prestando informações relativas ao requerimento 4.801 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 5.441 de 2023. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde de Vinópolis, prestando informações relativas ao requerimento 5.658 de 2024. Ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 5.881 de 2024. Ofício da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 6.002 de 2024. Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento 6.002 de 2024. Ofício da Fundação Ezequiel Dias, prestando informações relativas ao requerimento 6.068 de 2024. Ofício da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos de 6.019, 6.065, 6.069, 6.071 e 6.076 de 2024. Também o requerimento 3.111 de 2023. Oficio da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 6.275 de 2024, 6.276 e 6.278 também de 2024. Oficios da Companhia de Senamento de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 4.801 de 2023, 5.654 de 2024, 6.279, 6.277 e 6.228 de 2024. Oficios da Fundação João Pinheiro, prestando informações relativas aos requerimentos 6.521 de 2024. Oficios da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.522 de 2024. Oficios da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos 6.524 de 2024. Também 6.528 de 2024. Oficios da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento 6.524 de 2024. Oficios da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 6.524 de 2024. Oficios da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 6.527 de 2024. Oficios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.635 de 2024. Oficios da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 6.644 de 2024. Oficios da Subsecretaria de Obras e Infraestrutura, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, prestando informações relativas ao requerimento de comissão 3.660 de 2023. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Correspondência do e-mail Fale com as Comissões, Fale com a Assembleia, encaminhado pelo Sr. Humberto Correio dos Santos. O Sr. Humberto traz a seguinte mensagem. Estou escrevendo um texto sobre a história do município de Patos de Minas e tenho ouvido que os distritos de Chumbo e Bom Sucesso de Patos perderam o status de distrito. Gostaria de saber, se é verdade, também quais seriam as condições para um distrito deixar de ser distrito e se tornar um povoado. Caso tenha perdido esse status de distrito, esses povoados passaram a pertencer a qual distrito? Faremos aqui a resposta ao Sr. Humberto, a partir da análise da solicitação que ele apresenta, da condição dessas duas comunidades. Interessante. Passa a segunda fase da ordem do DIC, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 7.554, de 2024, requer seja formulado o voto de congratulações com Ricardo Cadete Spínola, por sua trajetória jurídica e pelos relevantes serviços prestados ao município de Cataguase, na busca de soluções que visam ao bem-estar coletivo. Autor, deputado grego da Fundação, em votação, requerimento, os deputados com a própria Manoescomo se encontram, aprovado. Requerimento 7.819, da deputada Ana Paula Siqueira, requer seja formulado o voto de congratulações com Cristiane Linhares Vale, por sua trajetória exitosa como advogada especializada em direito público e como secretária executiva da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Piracicaba, a MEP, e do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Médio Piracicaba, ConsMEP. Em votação, requerimento, os deputados com a própria Manoescomo se encontram, aprovado. Passa a terceira fase do dia, compreende recebimentos que são votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados Mauro Tramonte e Charles Santos, os deputados subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento da senhora Maria Inês Pereira dos Reis. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao excelentíssimo senhor cônsul do Vietnã, João Alexandre dos Reis, na rua Curral del Rei, 581 Padre Eustáquio, Belo Horizonte. Em votação, requerimento, os deputados com a própria Manoescomo se encontram, aprovado. Requerimentos da deputada Bela Gonçalves, colocarei em votação cada um por sua vez. A deputada subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedir informações sobre os motivos de haver, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, uma expectativa de arrecadação de transferências federais relacionadas às obras do metodo de Belo Horizonte, mediante realização de convênio com a União, em valor aproximado de R$ 5,5 bilhões. A deputada subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Ministro do Estado de Transportes, em Brasília, pedir informações sobre os motivos de haver, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, do Estado de Minas Gerais, uma expectativa de arrecadação de transferências federais relacionadas às obras do metodo de BH, mediante realização de convênio com a União, em valor aproximado de R$ 5,5 bilhões. A deputada subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhada ao secretário do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedir informações, com substanciada em relatório das sanções administrativas, advertências e multas imputadas à concessionária Metro BH, em função de mau funcionamento dos serviços prestados desde a privatização. Em votação aos requerimentos, os deputados que aprovam em Minascomo se encontram, aprovado. Requerimento de autoria da deputada Bela Gonçalves, deputado Leleco Pimentel. Os deputados que subscrevem e requerem seja realizada audiência pública para debater os impactos dos conflitos fundiários, das remoções forçadas e dos impedimentos aplicados aos ocupantes para as políticas de acesso à terra urbana e rural nos municípios e para o desenvolvimento regional. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Agora farei leitura de requerimentos, deputado Leleco Pimentel, colocar em votação cada um por sua vez. O deputado que subscreve e requer nos termos regimentais seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Marina Mamed, ativista social e presidenta do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Ouro Preto. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Ouro Preto, na Praça Barão do Rio Branco, 12, Pilar Ouro Preto. O deputado que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Conselho de Administração da Coab, Minas Gerais, e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pediu de providência para que seja criada uma gerência de promoção da autogestão na construção de moradias, na diretoria de habitação da companhia e outra na Subsecretaria de Política e de Habitação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, da CEDESI. O deputado que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pediu de providência para que a sociedade civil seja incorporada na composição do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional, e Política Urbana, Conedru. O deputado que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com o deputado federal Padre João pelo seu aniversário de 29 anos de seu sacerdócio. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao deputado federal Padre João na Câmara dos Deputados. Requerimento, deputado que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública no município de Marliéria para comemorar os 80 anos de criação do Parque Estadual do Rio Doce. Esse parque é uma unidade de conservação da natureza pertencente ao governo do Estado de Minas Gerais, região sudeste do Brasil. Localiza-se no Vale do Rio Doce, entre os municípios de Timóteo, Marliéria e Dionísio, integrantes da região metropolitana do Vale do Aço. Foi criado em 14 de julho de 1944, configura-se como uma das principais áreas de proteção à biodiversidade de Minas Gerais, com a maior área contínua da Mata Atlântica preservada no Estado, sendo inclusive por vez reconhecido como Amazônia Mineira. Na oportunidade, queremos também debater o processo de concessão do serviço de gestão do mesmo, a iniciativa privada, bem como as consequências para sua utilização e funcionamento público, e ainda discutir os impactos e da perspectiva da repactuação na bacia do Rio Doce. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, à Secretaria Nacional de Participação Social da Presidência da República, à Defensoria Pública da União, à Defensoria Pública Estadual, à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, à União Nacional por Moradia Popular, à Associação Gás Guaraciaba, à Associação de Moradores Sem Casa, ANSCA, ao Sindicato de Engenheiros de Minas Gerais, Senge, e ao Movimento de Trabalhadores Sem Teto, as notas taquigráficas da 14ª Ruação Estroginária dessa comissão, que teve por finalidade de debater, no contexto da política estadual de habitação e de interesse social, a modalidade de produção social de moradia pelo sistema de autogestão para conhecimento. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedir informações sobre o TO das atas de reuniões do Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, realizadas em 2024. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizado debate público sobre a autogestão na construção de moradias. O deputado subscreve e requer, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pediu de providência para que os planos estadual e metropolitanos de habitação, o plano estadual de logística e transporte e o plano de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte, sejam apreciados e deliberados pelo novo Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, após realização de conferência e da posse dos novos conselheiros. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, pedir de providência para que se realize um estudo sobre casos de autogestão para construção de moradias em Minas Gerais, urbana e rural, incluindo dados quantitativos e qualitativos. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater os impactos socioambientais da instalação de aterro sanitário na área da Fazenda Brejos, Comunidade Brejos 1, localizado no município de Itaubim, Estado de Minas Gerais. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para discutir as operações de compra e venda de terrenos da Siderúrgica, Usiminas, na região do Vale do Aço, com a finalidade de realizar projetos de loteamento para condomínio de alto padrão, que culminará no desmatamento de 400 mil metros de mata atlântica. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja formulada manifestação de repúdio ao senhor governador de Minas Gerais, Romeu Zema Neto, pela nomeação de Marcos Montes, que era diretor administrativo da GASMIG, para assumir cargo recém-criado de vice-presidente executivo na CEMIG. O ex-ministro do governo Bolsonaro assumiu o cargo na segunda-feira, 22-7 de 2024. Há que esclarecer que já existem outras seis vice-presidências, sendo de comercialização, de finanças, de relações com os investidores, participações, de geração e transmissão e de distribuição jurídica. A indicação sinaliza que, muito mais que visando aprumorar tecnicamente a empresa, o governador de Minas parece querer acomodar aliados políticos para se fortalecer no cargo. É preciso zelar pelos interesses públicos, pelo saneamento das finanças do Estado, pela valorização de servidores e servidoras, pela boa qualidade de serviços públicos ofertados. Nesse sentido, manifestamos nosso repúdio ante esse ato inoportuno, no qual o Estado de Minas, diante de grave situação que ameaça a todos com o regime de recuperação fiscal, se presta a criar mais despesas, onerando sobre a maneira o Estado de Minas Gerais para satisfazer seus interesses políticos. Requer que ainda seja dada ciência dessa manifestação ao governador, na rodovia Papa João Paulo II, 3.777, cidade administrativa, Belo Horizonte. Em votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Presidente, esse último registro é o voto contrário. Voto contrário do deputado Rodrigo Lopes ao requerimento 10.069, de 2024. Aprovados os demais requerimentos. Aprovado, com voto contrário, o deputado Rodrigo Lopes. Requerimentos da deputada Lohana. A deputada subscreve, requer nos temas regimentais, seja encaminhada à comunidade de Vinópolis, seja encaminhada à comunidade de Vinópolis, atingida pelo projeto, na pessoa de Letícia Arruda Pereira, ao prefeito municipal de Vinópolis, à Câmara Municipal de Vinópolis, aos superintendentes resíduos sólidos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à Chefe Regional de Regularização Ambiental do Alto São Francisco, à Fundação Estadual de Meio Ambiente, ao secretário-executivo do consórcio Cias Centro-Oeste e ao promotor de justiça e coordenador regional das promotores de meio ambiente, da Bacia do Alto Rio São Francisco, às notas taquigráficas da 16ª reunião extraordinária dessa comissão, que tem por finalidade discutir a viabilidade dos impactos ambientais sociais, da implementação de um aterro sanitário e de imunidade de valorização de resíduos no complexo da Ferradura, em Divinópolis, no contexto do consórcio intermunicipal encarregado da gestão regionalizada dos resíduos sólidos de vários municípios do Centro-Oeste e Minas Gerais para conhecimento. A deputada subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Divinópolis e ao consórcio intermunicipal multifinalitário do Centro-Oeste Mineiro, em Santo Antônio do Monte, pedido de providência para que seja realizada a nova audiência pública, com ampla e prévia divulgação para a participação da população da região afetada pelo projeto do aterro sanitário. A deputada subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Prefeito de Divinópolis pedir informações sobre a modelagem e os cálculos que atestariam a vantajosidade do município de Divinópolis aderir à gestão compartilhada dos resíduos sólidos por meio do CIE Centro-Oeste. Requer ainda seja informado, se foi considerada nesses estudos, a possibilidade da EMOP de Divinópolis assumir a gestão dos resíduos sólidos do município. A deputada subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Prefeito de Divinópolis pedir informações, os estudos, opções e critérios adotados pelo município para a escolha de local no território municipal para a construção da aterro sanitário regional no âmbito do CIE Centro-Oeste. A deputada subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhada ao Secretário Executivo do Consórcio de Tempo Municipal Multifinalitário Centro-Oeste, Mineiro, em Santo Antônio do Monte, pedir informações sobre os critérios que serão utilizados para escolher o local da construção da aterro sanitário da região, os parâmetros utilizados para a definição dos valores de tarifa serem praticados nos municípios, em razão da concessão de serviços de resíduos sólidos urbanos. E, por fim, sobre a estratégia de valorização dos trabalhadores envolvidos na reciclagem de materiais catadores, nos termos da nova normatização do Governo Federal. Em votação, os requerimentos. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a presença para o deputado Leleco para a apresentação de requerimento de minha autoria. Saudação de boa tarde aos deputados Rodrigo Lopes, deputado Cristiano Silveira. Requerimento nº 9.731, de 2024. O deputado Cristiano Silveira requer que seja encaminhada a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Grand Bel, e Núcleo Belo Horizonte do Observatório das Metrópoles, na pessoa da pesquisadora Bárbara Lúcia Pinheiro de Oliveira, França, as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a gestão da região metropolitana de Belo Horizonte e o andamento da elaboração do seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, para conhecimento. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao presidente Cristiano. Consulta os deputados, se há mais alguma questão a ser apresentada nessa fase. Vou ser breve. Deputado Leleco. Deputado Rodrigo Lopes, deputado Cristiano Silveira, nós já fizemos aqui também alguns requerimentos, dentre eles, parabenizando a deputada Ale Portela, nossa companheira de comissão, por ter assumido tão importante a secretaria, a CEDESI. Gostaria que pudesse chegar a ela também, nossa manifestação aqui de respeito e apoio aos seus trabalhos. Mas eu estive em Brasília na última reunião do Conselho Nacional das Cidades e Deputados. Foi no dia 2, onde vi o esforço do governo federal ante as questões de retomada do Minha Casa Minha Vida, do plano de saneamento, do plano nacional de mobilidade urbana, dos debates das cidades. E, representando ali também a Assembleia Legislativa, nós solicitamos ao presidente Tadeu que pudesse apontar também a nossa participação enquanto conselheiro nacional das cidades, uma vez que está vacante a participação do poder público. Depois da destruição do próprio Conselho das Cidades no último governo, nós temos agora uma certa apatia do poder público em retomar a participação social. E, muitas vezes, são aqueles que deveriam dar quórum, porque têm condições de trabalho, têm condições também colocadas pelos governos para participar, no entanto, estão no linguajar, no português nosso, catimbando. Então, creio que esta comissão também possa enviar nossa manifestação de apoio àquele Conselho Nacional das Cidades, por meio desse requerimento que faço e peço que votem juntos, para que fortaleçam a participação social e que continuem na condução da Conferência Nacional das Cidades. Por esta razão, agradecer aqui também a presença do nosso sempre presente arquiteto, nosso querido Gerardo Rotuno, que também traz mais reflexões importantes aqui nesta tarde, sempre acompanha as reuniões da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Presidente, essas são as minhas considerações. Obrigado também por, em tempo difícil de manter o quórum, conseguir, junto com o deputado Rodrigo Lopes, fazer com que a comissão continue a funcionar na Assembleia. Obrigado, deputado Leleco. Obrigado, deputado Rodrigo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.